Galera, o vídeo tá iniciando, o Toguro na hora tá um pouco carolhosa, mas é o seguinte, eu queria mostrar, atualizar pra vocês como é que tá ficando o Celtinha, o Celtinha e o Passat estão sendo preparados pelo Juninho, proprietário da Racetech, Racetech quem fez o meu Gol Turbo, o Celta e o Passat, tá sendo feitos lá, se você é de São Paulo, quer montar um Gol Turbo, tem um Gol Turbo de arrancada, conheça lá o Juninho, conheça lá o Instagram dele, vou deixar o link do canal deles também, eles estão produzindo alguma coisinha, se liga, o Passat eu levei na Racone, Racone é a empresa de pintura, só que o motor tava lá, então eu levei, o Juninho foi lá, se deslocou, mandou um guincho, pegou o Passat e vai arrancar o motor, vai vir o motor Biturbo no bagulho, pesado, mano, o Passatinho, mano, tá embaçado, comprei pra ajudar e me apaixonei, acompanha aí, atualização pra vocês, tamo junto, Fideriza no like, Fideriza no comentário, tem Toguro, tem like. Fala aí galera, aí ó, como que tá o Celtinha 990, no elevador aqui, só casca, todo desmontado, vamos dizer que sem motor, mas aí ó, vamos ver o que chegou, chegou coisa nova, tá aí ó, ó, esse aqui vai ser o motor novo, do Celtinha 990 aí ó, 2.0, ainda todo original né, do jeito que chegou pra gente, agora vamos iniciar toda a desmontagem desse motor, toda a limpeza que vai ser feita, retífica, montar pistão e bela forjada aí, pra rapidinho, tá dentro do cofre aí ó, valeu, fala aí galera, beleza, tamo aqui na Racetech, Celtinha 990 do Toguro aí ó, como que tá todo desmontado, por baixo aí ó, cofre do motor sem nada, sem mecânica nenhuma, e tamo aí definindo agora, tentando chegar numa conclusão aí, da cor que a gente vai fazer esse cofre do motor aí, então, eu pensei em fazer o carro, o cofre todo né, prata, brilhante, que é a cor do carro né, com verniz ali, pra ter um brilho, do mesmo jeito que a parte externa do carro, o Toguro teve outras ideias de cores aí, e tamo tentando definir isso aí, então as vezes o pessoal quiser ajudar, coloca nos comentários do vídeo aí, que cor que deveria pintar esse carro, ou entra lá no nosso Instagram lá, da Racetech, e manda um direct, manda uma mensagem lá, que a gente vai tá buscando todo mundo aí, ver que todo mundo vai querer fazer no carro, pra gente chegar numa decisão legal, escolher uma cor bonita, e tamo aqui ó, ó, acabou de chegar, motorzão novo do carro, agora sim tem um 2.0, esse motor galera, é um motor de Vectra, Astra, essa linha que saiu com esse motor né, é um 2.0 Flex, esse motor tem original, ele tem em torno de 120 cavalos, e vamos ter um trabalho aí né, vamos ter que dizer que tem 3 motor desse lá, pra gente chegar nos 500 cavalos aí, que é a proposta do carro, fácil não vai ser, vai ter bastante trabalho, vamos ver o que a gente arruma, ó, será que cabe uma dessa lá, o tamanho da turbininha, acho que as vezes cabe, pra gerar potência lá, vai ter que ter um negócio grande, então tamo com motor novo aí, agora o próximo passo do carro, pintura, então a galera ajuda aí ó, que cor que acha que deve fazer isso aí, pra gente definir toda essa parte né, o motor desse a gente conseguiu ele, pagamos aqui 4 mil reais o motor né, mais ou menos isso aí, ele vem assim, parcial que a gente fala né, que, você vê aqui ele vem toda a parte de baixo do motor né, o bloco, cabeçote, veio bobina, e ainda vai vir aí a parte de coletor de admissão, alternador, motor de arranque, tudo mais completinho aí, pra gente poder finalizar o carro, então agora o próximo passo, pintura do cofre, definir a cor e mandar pintar, e abrir esse motor inteiro, vamos abrir ele, mandar para retífica, fazer toda a parte de retífica, montar pistão forjado, biela forjada, e todas as alterações que a gente tem que fazer aí, beleza, vai acompanhando aí no canal do Toguro, tem o nosso canal no YouTube também aí, da Reistec, entra lá que vai ter bastante vídeo do carro, tem o nosso Instagram, e lá vai ter bastante novidade aí, valeu, e aí galera, estamos aqui na Aracone, pegar o Passatão do Toguro, vai lá para o Juninho agora, para desmontar a mecânica, e volta para cá de novo. Fala aí pessoal, estamos aqui já, na missão do Celta do Toguro, aí hoje de tarde, aqui ó, o Celta do Toguro, aí hoje de tarde, me encosta o guincho aqui né, encosta o guincho aqui na oficina, e o que que ele traz? Passat, pensa, um cara que dá trabalho velho, é um cara que dá trabalho a Toguro, aí trouxe agora o Passatão, o que que a gente vai fazer? Vamos desmontar, arrancar toda a mecânica, tirar motor, câmbio, caixa de direção, fiação, tudo, para aí sim voltar lá para o pessoal da pintura, vamos pintar o carro inteiro, vamos pintar o cofre, e aí vamos começar agora aqui entender o que que a gente vai fazer? Como ele já tem o Gol retido, que é um motor AP lá, 1.9 turbo, vai ter o Celta agora 2.0 turbo, vamos começar já a pensar o que que vai ser feito aqui, qual que vai ser a ideia desse projeto novo, mostrar para vocês aqui ó, vamos abrir o capô, vamos lá ó, qual que vai ser a ideia hein? o pessoal começar a pensar, o que que vai caber aqui? A gente tem algumas ideias em mente aí, algumas meio malucas, outras ideias mais normais né? Vamos ver, aí o pessoal vê aí, manda aí também o que que vocês acham que a gente põe aqui, se a gente monta um aspirado, se a gente monta um AP normal turbo, se a gente monta um AP fluxo cruzado com duas turbinas, se a gente tenta encaixar um V6 de Audi aqui, com duas turbinas, vamos pensar, vamos entender aí, abraçar mais essa do Togura aí ó, passar tão como que tá, vai ter algumas coisinhas de funilaria para fazer, pintura toda, fazer o cofre, vamos tirar tudo ó, tudo que vocês estão vendo aqui, amanhã tá fora do carro, amanhã mesmo, amanhã mesmo a gente já manda mais vídeo aí, desmontando o carro todo né? Para vocês entenderem, como que é até esse processo de desmontagem, o que que tem que ser feito, interior a gente vai manter tudo montadinho por enquanto, e vamos só mudar toda essa parte do motor aqui, jogar tudo para o chão e vamos começar a inventar, é o que que a gente vai aprontar nesse aqui. Pega as notificações galera, vídeo novo silenciano, Toguro na área, me diz o que que é isso Mônica? São pizzas, várias pizzas, tô vendo aí que são várias pizzas né? Seguinte rapaziada, nós estávamos no foco até agora, mas a Two Brothers mandou para a gente, pizzaria aqui de Fortaleza, é não pai, veio rapidão aí? Isso aí, pode ligar para a gente, tá treinando já? A gente faz o que pode né? Mas tá treinando? Tá, achei claro, aí você vem mandar umas pizzas para o bravo, mais bravo da cidade, mais bravo. Mandou para nós aí, pizza sinistra, pega a visão, olha o tamanho velho, nossa e a caixa parece do tartaruga ninja velho, manja? Você nem assistia a tartaruga ninja velho? Não assistia a tartaruga ninja? Já. Top para caralho, essa é do que? Olha aí síndico que chegou. Ai meu Deus. E aquela dali é do que? De chocolate com banheiro e banheiro. Nossa galera. Nossa, então é isso rapaziada, vídeo novo silenciano, Toguro na área. Pai, manda o sofre lá para o rapaziada do Two Brothers lá, é nóis. Two Brothers é porque é dois irmãos, é isso? São dois irmãos. Não é você não né? Não, não. Demorou, manda um abraço aí para o Arthur e o Heitor, já tá no foco aí pão, boa? Sem mentir, de 0 a 10. Sem mentir pai, na Instagram. O que que faltou? Deu 10 aí, faltou 9. Caraca, ele tá bem pai, jogou a pressão, chinulou, vai do que? Ah, eu vou comer de carne, mas eu tô ganhando dessa. Olha, essa aqui é de carne seca? Carne de sol, isso aí, bom pra caralho né? Ai que cheio. Então é isso galera, vídeo novo silenciano, Toguro na área. Nóis pai, vou deixar o Instagram deles aqui, rapaziada. Valeu, fortalecioso os caras aí que tá sem direto. Acabei de comer arroz com frango, mentira, arroz com carne. Bom? Nossa, muito bom. Tô no terceiro pedaço já. Do que que é? Você tem que saber o nome né? Meu, tem que saber o nome, mas é uma camada enorme de chocolate. Parece tipo um chocolate caramelizado em cima, meu. Os caras falaram que teve treino ontem? Teve treino, porque é? Não, mas o treino diferenciado, o coach desconhecido fez um treino diferenciado? Fez. Caralho. Gostou da pizza? Da hora, a doce é nossa. Agora vamos treinar, vamos? Partiu? Vamos, pré-treino, partiu. Pré-treino, partiu. Pega a visão galera, 11h50 da manhã, da noite, na realidade, da madruga. Tamo indo fazer um treinozão. Acredito que essa é a única academia 24 horas aqui em Fortaleza. Tá indo a tropa tudo aí, ó. E vamos ver no que vai dar. Eu chamei a galerinha no vídeo anterior e postei um stories apenas. Será que vai dar bruxaiada lá? Será que vai rolar bruxaria? Vamos ver. Pré-treino eu trouxe, trouxe polante pra galera também. Vamos ver no que vai dar isso aí. Legal. Tamo junto pro galera. E aí, pai, academia 24 horas? 24 horas. É sua? É minha, é nossa, nossa, nossa. Qual que é a ideia aí da academia? Fala pra galera aí. Por que 24 horas? Por que montou a academia? Porque eu fui na Gaviões em 2012 aí. Rapaz, vou abrir uma em Fortaleza. É a primeira 24 horas aqui em Fortaleza? É a primeira, é a primeira. Mas nunca, você vai vir aqui no feriado? Fecha não. É igual a polícia. Ali, a polícia ali, ó. Tá com nós a polícia lá? Tá com nós. Tá com nós, pai. Mas é 24 horas mesmo? Dá pra treinar agora, meia-noite, pô? Toda hora. A gente é cor de doido. Caraca, vamos ver aí, vamos ver aí, rapaz. Vamos entrar e vamos entrar aqui. Então vamos treinar, pai. Vamos aí, vamos aí ver, né? Bora. Bora, bugar, vamos aí ver. Vamos treinar de novo, filho. Que ele abre a porta pra nós, filho. Você já fez um treino hoje, pai? Já, não fez, irmão, que eu tava esperando. Eita, pai. Caraca, pai, a estrutura aí, pai. Tudo bom? Beleza? Olha a rapaziada aí, ó. Ó, pai. Quer dizer que você é dono de academia, atleta ainda? E quem é mais? Faz o que da vida mais? Sou nutricionista. E você atende aqui mesmo? Atendo aqui. Caraca. E a minha história é parecida com a tua, viu? Quebrada nasceu? A favela aqui no Ceará. Você nasceu aqui no Ceará mesmo? Nasceu no Ceará, lá no Jogo de Três. Como é que chegou a ser do zero pra ser um dono de academia? Qual que é o processo que foi? Foi um trauma, viu? Eu jogava futebol, era só a titela. Aí comecei a puxar ferro. A jogar futebol profissional, tentou? Não, eu estudava de graça, né? Essas coisas do tipo. Fazia gol ou era zagueiro? Você sabe que eu sou camisa 10. Você é sério? Sou competitivo. Caralho, pai. Aí depois fui pro bodybuild também ali, a você? Fui pro bodybuild. Aí como eu sou competitivo, entrei de cabeça. Aí foi pra ganhar. Aí quando eu competi aqui no Ceará, eu ganhava... Eu dava trabalho. Geralmente eu ganhava. E a minha melhor forma é essa. É o meu maior troféu. Caraca, meteu ali, ó. Eu fui quinto do Brasil aí, até 90. Aí hoje você é nutricionista, que é isso? Nutricionista também. Também, né? O que mais? Empresário, nutricionista? Não, eu sou empresário. Aqui a gente tem uma equipe, né? A gente tem médico, a gente tem fisioterapeuta, o Edson. Edson Fernandes, meu parceiro. E já tem até suplemento, né, pai? Suplemento aí, ó. Eu trabalho pra ele. Ó, eu trabalho pra ele. Deixa eu ir, pai. Vamos treinar? Será que a rapaziada veio aí? Rapaz, tá louco. Aqui vem todo. Aqui é o Big Brother. Vamos ver se a galera tá aqui. Vai ter que treinar aqui, pai. Pera aí, pera aí. Pera aí, devagar, mano. Pera aí. Pera aí, devagar, mano. Vai ter que treinar, rapaziada. Quem tem que treinar? Liberou nós aí, pai. Vamos deixar o carro lá. Bora treinar, pai. Não, vamos treinar, depois nós tiramos a foto. Todo mundo treinando, hein? Não, treinar, pai. Vamos treinar. Treinar. Suvemos? Dá pra cima. Treinar, hein, fellas. Treinar, pai. Vamos treinar. Vou ficar até o final com vocês aí. Vamos fazer um treino ali. Bora, bora. Bora, pai. Tô burro, tô burro. Bora, academia, fellas. 24 horas aí, ó. Já era, mano. Bora, pai. E essa máquina aqui, você viu na internet? É isso, pai? Você viu na internet e copiou? Eu vim no YouTube, mandei fazer. E quem fez? Meu coroa. Caralho, e seu pai que fez mesmo? Foi. Desenrolado. Desenrolado, hein, fã. Você pega a visão. É um do Ceará do México. Caralho, que inovação, hein. Bora treinar, pai? Bora treinar. Então é isso, galera. Acabei o treino aqui, né? Treinei com o Kylder aí. Pesada a academia aí, pai. Parabéns aí. Depois eu vou mostrar os aparelhos. A galera aí, ó. A galera colou em peso aí, ó. É um doce. Uh, pai. Bora. É um balão. Você pensou a ar, pai? Caralho, rapaz. Os caras falaram que não tem motor, mano. Fugou o toque, viu? Fugou no toque. É, mano. Não tem motor não, mano. Os caras falaram que não tem motor não, mano. Caralho, mano. Você pode zoar tudo da pessoa, menos o carro dela, pai. Ximaria. Ó a cara dele. É tipo... É tipo o quê, Cuco, pai? Caralho, Jando. Quanto tempo você tem esse carro aí? Ele vai fazer oito anos. Oito anos já, pai? E turbo? Aspiradão, né? Ah, não é turbo não? Ainda não. Ainda não. Mas tá no percurso, aspirado, fojado, né? Bota só o motor pra cantar, mano. Liga lá, pai. Vira pra cá, vira pra cá. Vira pra cá, topou. Ei, ei. Ele disse que troca ela, mas não troca o carro. Tem isso? É verdade, pai? Já enjeitei vários valores aí. É valor sentimental, mano. Liga lá, pai, pra nós ver. Ceará, porra. Quando abre a câmera, ela fica mais escura. Ceará venceu. Todo mundo é do Ceará, né, pai? Ceará venceu. Ceará venceu, pai. Ceará venceu, pai. Ceará venceu, velho. Ceará venceu, velho. Três palavras de motivação. Nunca, nunca desista. Sempre que vou rodar de seus sonhos. Irmão, fé em Deus sempre. É nóis. É isso aí. Caralho. Bravo, Lué. Valeu. É nóis, velho, 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 velho. Valeu, valeu, pai. Tão bom pra caralho, mano. É nóis, pai. Tamo junto. Valeu, hein. Vamos estar lá de novo, viu? Tamo junto. Perguntou se eu sou dançarino, pai? Sim. Tem o cara de dançarino? Elas têm. Elas têm, né? Tamo junto. Tô guru. Sou lutador. As meninas são... Sei lá o que que elas são aí. Tão aí tentando alguma coisa da vida. Mas elas parecem. Parece. Tem o corpão, né? Vai você o quê? Lutador. Lutador. Do UFC. Ô, tamo junto. Tô guru, pai. Depois você pesquisa aí no Instagram. Tá certo. Tamo junto, hein, pai. Ó o carro do tiozão, Felas. High look zona. É um pouco antiga, né, Felas? Mas é um carro... Mano, muito foda aqui pro Nordeste, velho. Lá no condomínio eu tava reparando. A galera não gosta de carro... De carrão, né? Eu não vejo carrão. Mas eu vejo muito high looks. Não que não seja carrão, né? Puta carro isso aqui. Diesel. O que vocês acham, Felas, pro dia a dia? Né? Sei lá, se chama muita atenção, se não chama. Esse é um carro de dois mil. Preciso ver o ano dele. Já tá valendo aí uns cem, oitenta mil. Eu acho, né? Pelo ano dele. E aqui no metragem tá bem alto também. Bom que ele é dieselzão, ó. Caraca, velho. Meti pra completar, velho. 160 pontos. Meu Deus. Tô finalizando o vídeo pra vocês. O próximo vídeo vai ser um assunto... Eu acho que é de interesse público aí do canal, né? Como entrar na Casa Maromba. Foi o assunto... É o assunto tá sendo mais cogitado aí. Tipo assim, onde eu vou? Galera, eu quero participar. Que nem hoje na praia o cara falou pra mim. Toguro, eu quero participar da Casa Maromba. O que eu faço? Quero ir. E hoje, no evento que eu fiz na academia, uns... Sete pessoas me chegaram. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu vejo no olhar das pessoas... Que eles olham pra mim com um olhar... Eu mereço estar lá, sabe? Então, o próximo vídeo, né? Vai ser em sequência. Vai ser um vídeo específico. Eu vou falar pra vocês como é que vocês fazem pra entrar na Casa Maromba. Tamo junto. E é nóis.